Você pode argumentar que o Tibia ficou muito fácil, porque você pode sair de downport e já vir pra um lugar desses aqui, mano, onde você vai fazer grana. Mas, mano, mandando a real pra vocês agora, eu prefiro que o Tibia seja assim, tá ligado? Mano, pensa só, quem quer ficar, tipo, uma semana caçando Hot Warrior, mano, pra comprar um Blue Hobby? Eu prefiro que o Tibia seja assim, mano, seja, tipo, mais, um pouco mais fácil, mano, que pelo menos, mano, no mínimo você consiga fazer grana pra se virar dentro do jogo, mano. Eu não vejo necessidade em deixar o Tibia mais difícil do que ele tem que ser, mano, se eu quiser jogar um bagulho difícil, eu vou jogar Dark Souls, mano.